E o que vocês acham se fosse uma pessoa simples, não precisava nem ser um canal, que falasse isso daí do presidente Lula, do Alexandre de Moraes? O Dino processa, né? O Dino, ele não tem tido piedade, ele tem processado. Aí se falar essas coisas. É pessoa pública, né? Seja pessoa pública pode sair processando. Não sei, eu acho que não. Porque se você é um político, querendo ou não, ele faz parte da política. Não dá pra sair processando todo mundo que não concordar com as suas ideias, né? Seja pessoa pública faz parte da política, então não daria. Mas é complicado. Ontem o Alexandre de Moraes deu uma declaração dizendo que quem não pode fazer coisas no mundo real, essas mesmas coisas serão proibidas de fazer no mundo virtual. Desse jeito aí eu sou de acordo, né? Curso de ódio verdadeiro. Aquele verdadeiro, não o que a esquerda diz que é discurso de ódio. Porque até o momento, discurso de ódio é só quando parte da direita. Quando parte da esquerda é amor, né? É incrível. E incrível mais ainda que os eleitores não enxergam isso. Não é que eles não enxergam. É que eles são isso. Eles enxergam, mas eles são isso. Então é tudo pra eles podem, mas quando vem do outro lado da oposição, não pode. Aquele vitimismo, aquela sociedade fraca, trouxa, criaram nos últimos anos, né? Tudo pode pra lá, mas do lado de cá, não pode. Sem limite, Lula tinha acabado com cargos em embaixadas nomeado por Bolsonaro. E agora recriou com seus cargos e salários de até 100. Pila! Isso aí! O ódio não pode, só o amor que pode. Tá vendo como que funcionam as coisas? Vou estar encerrando por aqui. Não saia sem deixar o like. Você que ainda não é inscrito, botãozão aí abaixo, inscrito um, inscreva-se e acione também o sino das notificações. Porque assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.